No passo da estrada só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar Vem de longe léguas cantando eu vim Vou não faço trégua, sou mesmo assim Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Onde for quero ser seu pai Onde for quero ser seu pai Onde for quero ser seu pai Onde for quero ser seu pai